Olá, crescem as pressões internacionais para que o Brasil intensifique o combate ao desmatamento florestal. Por outro lado, existe a defesa da ampliação das fronteiras agrícolas. É possível conciliar sustentabilidade com o desenvolvimento agropecuário? Muitas instituições, entre elas a Coalizão Brasil Clima, acreditam que sim. Sobre o assunto, vamos conversar com Juliano Assunção, líder de Finanças Verdes da Coalizão Brasil Clima. Juliano, eu acho que a gente poderia começar essa entrevista exatamente por aí. O que é a Coalizão Brasil Clima? Olá, Maurício. Obrigado pela oportunidade. Bem, a Coalizão, ela se constitui como um espaço de diálogo no qual congrega várias organizações de vários interesses associados ao meio ambiente. Então, ali você encontra empresas do agronegócio, você encontra organizações dedicadas à preservação do meio ambiente. E tem se constituído como um espaço político muito interessante para a proposição de avanços na política pública, tentando trazer aquilo que há de melhor para o país, com esse espaço de diálogo. Conciliando aquilo que estaria presente na interseção dos interesses desses diferentes atores que são representados ali na coalizão. Vocês defendem que os últimos anúncios feitos com relação ao crédito rural foram muito animadores para a proposta de vocês, que isso poderia, de certa forma, acelerar a adequação desse diálogo entre sustentabilidade e necessidade do trabalho dos agropecuaristas brasileiros. Quer dizer, que isso até ajudaria no avanço de novas tecnologias que conciliariam esses interesses. Como isso pode acontecer e quais esses avanços no crédito agrícola? Bem, Maurício, essa é uma questão muito interessante. O Brasil, ele tem uma posição muito única, principalmente quando a gente considera um contexto internacional, que é um país que, ao mesmo tempo, ainda tem um remanescente florestal muito relevante, o país contendo a maior floresta tropical do planeta, e, ao mesmo tempo, é uma grande potência agrícola. Então, quando a gente pensa no Brasil, principalmente nesse contexto internacional, ele se coloca como, talvez, a principal região na qual a gente consiga abordar esses dois grandes desafios para o mundo moderno, que é justamente o desafio da segurança alimentar e o desafio de clima. Então, é um país no qual essa questão de meio ambiente e agricultura, ela está muito presente, ela estabelece um diálogo muito explícito no campo. O que foi interessante nessa nova versão do Plano Safra, desses novos atributos que foram colocados ali no Plano Safra, foi justamente que agora a própria política de crédito passa a reconhecer, no âmbito dos seus principais recursos, essa relação entre o meio ambiente e a agricultura. Então, teve um dispositivo novo no atual Plano Safra, que está oferecendo para os produtores que estiverem na linha de conformidade com o Código Florestal, aqui, a partir de um dispositivo específico, que é da validação do CAR, esses produtores terão acesso melhorado às condições de crédito, eles terão um aumento no seu limite de crédito de 10%. Esse é um movimento bastante interessante, porque, como eu disse, ele traz para o âmbito da política pública, e o crédito rural, talvez, junto com o Código Florestal, talvez seja a política pública mais importante para o agronegócio brasileiro, traz para o âmbito da política pública essa relação que acontece de maneira natural no campo. E, em paralelo a essa mudança, foram implementados avanços em linhas específicas dedicadas à questão de sustentabilidade, que é algo que é uma questão, que, de novo, é uma questão para o qual o Brasil tem muito a avançar, tem muito a mostrar, e a gente encontrar, no contexto da política pública, mais espaço para que esses temas sejam desenvolvidos, acho que isso é realmente uma questão a ser celebrada. Há, pelo menos, um mito de que a agricultura em grande porte, o agronegócio, seria o grande vilão do meio ambiente, quer dizer, destruindo cerrados, mata atlântica, enfim, a floresta amazônica. Até que ponto isso hoje é verdade? Porque, com a avança das novas tecnologias, me parece que essa, digamos, depredação minorou bastante. Até que ponto hoje está essa situação? Esse é um ponto muito importante, Maurício, e talvez seja um dos pontos que cause mais, para os quais a gente tem uma má compreensão sobre o que acontece e sobre o processo de desenvolvimento do país. Se você olhar para os grandes saltos de produtividade da agricultura brasileira, e eu tenho um trabalho num centro de pesquisa que eu dirijo, o Climate Policy Initiative, a gente tem uma série de trabalhos ali que mostram que, de fato, os grandes saltos de produtividade no Brasil, eles aumentaram a produção por hectare, aumentaram a produtividade de uma forma tal que, na verdade, você reduziu a demanda por novas áreas. E quando a gente olha a natureza do problema de desmatamento hoje no Brasil, é um problema que está muito mais associado a atividades ilícitas, de baixo valor econômico, do que algo associado a uma atividade relevante do ponto de vista econômico. Então, de novo, a gente está nessa situação peculiar no Brasil, no qual a gente consegue aumentar muito a nossa produção com ganho de produtividade. E é um processo que está em curso já há bastante tempo. Se você olhar, por exemplo, a história da agricultura, por exemplo, no Sudeste, é uma história de redução muito relevante da área de pastagem e aumento da área de lavouras. E isso se faz verdade até, por exemplo, em regiões como o Centro-Oeste, em que nos últimos, talvez, 20 anos, o que se observa ali é uma redução da área de pastagens e aumento da área de lavouras. Então, acho que a gente, hoje em dia, vive nessa área um falso dilema, como se a gente tivesse que escolher entre produzir mais ou conservar o meio ambiente, quando, na verdade, essas duas coisas se compõem. A agricultura brasileira é uma agricultura que não é de irrigação, é uma agricultura que depende muito do regime de chuvas, e o meio ambiente é o que garante essas condições propícias para a agricultura que a gente faz no Brasil. Então, na verdade, são duas agendas que se complementam muito mais do que esse antagonismo. Houve agora, recentemente, a ampliação do limite de crédito do custeio em até 10%, salvo engano, para os produtores que apresentarem o cadastro ambiental rural compatível, digamos assim, pelo menos tem uma boa colocação nesse cadastro. Como é que funciona esse cadastro e como funcionará esse aumento do custeio, financiamento do custeio? Ótimo, Maurício. Bem, o Brasil tem essa legislação ambiental sobre terras privadas, em particular, que é muito diferente, muito única, que é o Código Florestal, que, na verdade, ela estabelece que para cada propriedade do país, o uso do solo, ele é determinado, as possibilidades de uso do solo são determinadas por um conjunto de regras. Dentre essas regras, existe o que se chama de reserva legal, que cada produtor tem que dedicar uma parte, uma fração de sua área para a preservação da vegetação nativa. E, além disso, existem áreas de proteção permanente, que são áreas que têm um interesse ecossistêmico específico, como, por exemplo, encostas, margens dos rios e tudo mais. Bem, para o Código Florestal ser implementado, a política pública requer muita informação, porque a gente precisa de identificar todas essas áreas de uma maneira muito precisa. E o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, é justamente um instrumento no qual essas informações são consolidadas. Ele consiste exatamente no limite georreferenciado de todas essas áreas, da área total da propriedade, das áreas de reserva legal e de APT. Nesse processo de obtenção e gerenciamento dessas informações, esse é um processo que envolve alguns desafios técnicos. Por isso que foi criado um passo intermediário, que é de validação do CAR. Então, o CAR, ele foi, por exemplo, no Brasil, hoje em dia, a gente avançou muito na agenda, a gente avançou muito na agenda do CAR em termos de coleta de informação. Então, você tem, hoje em dia, o grosso dos produtores já estão no sistema, a gente já tem uma cobertura muito interessante do CAR. E o passo que a gente está no momento é justamente esse passo de validação, de fazer esse processo de ajuste fino, de garantir que, de fato, aquelas informações que estão ali presentes no sistema sejam fidedignas. O que a medida traz, de maneira bastante interessante, inovadora, é um incentivo para aqueles produtores e aquelas regiões onde você tem um processo de validação que está mais avançado, essas regiões terão um acesso privilegiado aos recursos públicos de custeio. Então, você está, de novo, utilizando o instrumento de crédito como uma forma de incentivar os avanços na implementação do Código Florestal, que é uma legislação ambiental tão importante para o país. Importante não só para preservar o meio ambiente, mas para catalisar todo esse processo de transformação da agricultura e de alinhar a agricultura brasileira com o que se espera de uma produção moderna de alimentos hoje em dia. Há um debate em torno da figura do grande, do médio e do pequeno produtor. O grande produtor se adequaria melhor a essas legislações, ao contrário do pequeno e do médio também. Eles teriam maiores dificuldades pela própria dimensão fundiária que eles têm. Como é que está sendo ajustada também o atendimento a essas três vertentes da agricultura? Bem, o próprio Código Florestal já faz uma distinção entre agricultores pequenos e os médios e grandes. Já tem alguns dispositivos em que os pequenos têm alguns benefícios na implementação, justamente ao reconhecer algumas das dificuldades que se impõem para esses pequenos produtores. Mas eu diria que hoje em dia no país, exceto para alguns casos específicos, eu acho que o desafio tem menos a ver com essas categorias de produtores pequenos, médios e grandes e mais a ver com alguns poucos produtores que insistem em operar na ilegalidade e que ao caminhar, ao insistir nessa direção, acabam comprometer toda a cadeia, sejam eles pequenos, médios ou grandes. Eu acho que a distinção talvez é mais interessante do ponto de vista de política pública, tem esse crivo de ilegalidade que, a meu ver, talvez seja o mais relevante no momento. A gente tem visto também muitos exemplos, por exemplo, o fotógrafo Sebastião Salgado, que pegou a fazenda do pai em Minas Gerais, que ele herdou do pai, e transformou num grande, numa grande floresta, num grande, até faz uma coisa que é bem interessante, ele reativa as antigas nascentes que tinham morrido na região e retomou, digamos assim, todo o sistema hídrico daquela região em função dessa preservação ambiental. Isso teve um impacto muito grande na região em que ele atua em Minas Gerais. Esses exemplos, de qualquer forma, circulam em todo o país, eles estão em todo o país. Existe uma... a sociedade está mais preocupada com isso e tem trabalhado melhor com esses temas? Eu acho que sim, acho que esse é um exemplo excepcional que mostra o quão extraordinário o Sebastião Salgado é e como que nós temos, de fato, alguns brasileiros realmente muito diferenciados nas mais diferentes dimensões. Acho que o Sebastião, acho que talvez seja, pelo menos a meu ver, é um grande orgulho nacional, não só por isso e por todo o seu trabalho. Mas esse tema de restauro florestal é um tema absolutamente importante e central. Se você olhar, por exemplo, hoje em dia na própria Amazônia, se você considerar toda a área que já foi desmatada na Amazônia, hoje em dia a gente tem quase algo em torno de um quarto da área que foi desmatada na Amazônia está em algum processo de regeneração. E é um processo que está acontecendo a desfeito da política pública, porque toda política de combate ao desmatamento, pela maneira como ela é operacionalizada, ela não enxerga essas áreas que já foram desmatadas no passado. Então, o Brasil, de fato, tem um potencial de restauro, de regeneração, que é extraordinário. A gente vê isso, tanto do ponto de vista de um potencial mais ativo, com esse projeto do Sebastião Salgado, quanto esse processo de regeneração natural que está acontecendo na Amazônia em escala e poderia ser muito mais bem aproveitado pelo governo. Por exemplo, essas áreas hoje, nesse montante de regeneração que a gente tem na Amazônia, são mais ou menos 17 milhões de hectares. Dos 17, mais ou menos 7 milhões de hectares foram restaurados no intervalo de 10 anos, entre 2004 e 2014, que é o período das informações, que as informações do INC ali estavam disponibilizadas. A gente poderia ter muito bem uma política pública que conseguisse enxergar essas áreas e monitorar essas áreas de modo que a gente utilizasse isso para desenvolver a nossa economia, posicionar melhor o nosso agronegócio e, de fato, consolidar essa posição do país na liderança da agenda ambiental. A gente talvez seja um dos poucos exemplos no mundo no qual você consegue observar regeneração numa escala tão relevante de maneira natural. Acho que sim, acho que essa é uma agenda muito relevante e que tem sido negligenciada por vários atores. Há, inclusive, um dado importantíssimo e, para mim, pelo menos surpreendente, que, no ano passado, 70% do total de crédito agropecuário, ele veio da iniciativa privada, foi feita pelos próprios agricultores e por instituições privadas e não pelas instituições públicas. Pelo menos, tradicionalmente, eram os grandes financiadores da agricultura. Como é que se deu a esse novo cenário? Acho que esse é um processo, acho que esse é um processo que é natural e ele é natural por algumas razões. Se você pensar, do ponto de vista econômico, tem algumas direções que apontam para esse caminho. Uma primeira delas é o fato de que o agronegócio no Brasil é, de fato, uma atividade que é lucrativa e que prospera e que, portanto, o papel do benefício do subsídio público ali é relativamente limitado. Ele não precisa de subsídio público para poder se estabelecer. Em paralelo a isso, o país, por uma série de razões, tem sido capaz de reduzir, de experimentar taxas muito baixas de juros. E quando você tem taxas baixas de juros, na verdade, o recurso público perde competitividade com o recurso privado. Então, quando a gente vai agregando esses fatores todos, você acaba observando uma situação com essa que você se referiu, em que você tem uma diminuição do orçamento público voltado para o sistema. Daí, mais uma razão para que a gente possa utilizar esse recurso público, que é um recurso que é escasso, que ele compete com recursos de outras áreas, da área de educação, da área de saúde e tudo mais. Daí, a importância de nós concentrarmos esse recurso para financiar atividades de interesse da sociedade como um todo, e não apenas a atividade comercial associada ao agronegócio. Então, essa medida, esse conjunto de medidas que foram adotadas mais recentemente pelo Conselho Monetário Nacional, acho que é superinteressante porque ele avança, aprofunda essa agenda de um melhor alinhamento entre o crédito rural, o recurso subsidiado, que tem a participação ali do contribuinte, e a provisão desses serviços mais ambientais, aqui representados pelo Código Florestal e pela adoção de práticas sustentáveis. Existe um programa de agricultura de baixo carbono, chamado Programa BC, e que, de certa forma, mesmo no panorama de pandemia, houve um acréscimo dos recursos destinados a esse programa. O que é esse programa e como é que houve esse aumento nos recursos? O Programa BC tem um foco no que a gente chama de agricultura de baixo carbono, que é uma agricultura que não só é mais rentável do ponto de vista do produtor, mas é uma agricultura que interage muito melhor com o ambiente no qual aquela propriedade está inserida. Então, por exemplo, existe uma prática de baixo carbono bem estabelecida no Brasil, também é um desenvolvimento tecnológico importante brasileiro, que hoje em dia está bem disseminado, que é o plantio direto na palha. O plantio direto entra em substituição ao processo antigo de aragem do solo, e ele foi desenvolvido no sul do país com o objetivo de conter erosões. Então, você tinha algumas áreas ali que você tinha um problema de erosão, alguns produtores e técnicos desenvolveram um método de plantio que lidava melhor com esse problema de erosão e descobriram ao longo do tempo que esse método poderia ser aplicado em uma escala maior. E aí, ao ser aplicado em uma escala maior, e a própria compreensão melhor desse método faz com que a gente perceba que, ao gerenciar melhor o solo para combater a erosão, a gente acaba mantendo no solo alguns nutrientes e alguns gases que acabam sendo muito importantes para a própria produtividade da lavoura, mas também eles poluem menos o meio ambiente. Porque toda vez que você tem um processo de aragem, você acaba emitindo gases que estão presos no solo e perde alguns nutrientes. Quando a gente passa do processo de aragem para o plantio direto, você tem esse ganho em termos da colheita e você tem um ganho ambiental que você deixa de emitir esses gases. Então, essa é uma tecnologia de baixo carbono e que ela concilia esses dois elementos, aumenta a produtividade e melhora a gestão do meio ambiente. E tem outras práticas ali também. Por exemplo, tem linhas de recuperação de áreas de pastagens degradadas, tem linhas associadas à integração lavoura-floresta-pecuária, que são práticas que, como eu disse, gerenciam melhor essa relação entre o uso agropecuário do solo e a gestão do meio ambiente. A gente poderia falar que hoje, o panorama de hoje, o crédito agrícola está mais acessível aos pequenos, médios, até aos grandes produtores mesmo. Como é que está essa estrutura? E, bom, o debate a gente já está dizendo aqui, ele, de certa forma, esse crédito, ele advém da qualidade da lavoura que esse produtor exercita, com relação ao meio ambiente. E como é que está o acesso a esse crédito? Acho que, hoje em dia, o acesso a crédito no país, talvez para alguns produtores, em algumas áreas específicas, talvez o acesso a crédito continue um problema. Mas, para o setor como um todo, hoje em dia, a disponibilidade de recursos já não é um problema tão relevante assim, igual era no passado. Acho que a gente tem avançado aí em grande medida. Mas, de fato, você vê que aqueles produtores que conseguem um acesso melhor a esses instrumentos financeiros, a linhas de crédito e tal, são produtores que conseguem, tipicamente, gerenciar melhor a sua atividade, com ganho de produtividade, a adoção de técnicas melhores, e acabam agregindo menos o meio ambiente. Quando a gente começa a olhar para esse impacto diferencial entre diferentes tipos de produtores, a gente começa a ver que, por exemplo, para o pequeno e para o médio, esse acesso a crédito ainda continua sendo uma questão ainda relevante, e ali você tem uma diferenciação grande entre aqueles produtores que acessam a crédito e aqueles produtores que não acessam a crédito. Então, eu diria que a gente tem avançado bastante nesse processo, acho que o acesso, tanto o acesso físico, a disponibilidade do recurso, quanto a qualidade do crédito, um crédito mais barato, ele tem melhorado, com a participação crescente do setor privado, mas ainda tem uma questão de acesso para alguns produtores em algumas regiões, em algumas condições. Mas acho que o avanço foi inequívoco e o avanço é muito bem-vindo, seja porque o orçamento público pode ser menos demandado no futuro, seja porque isso é um reflexo de que a nossa agricultura tem, de fato, se estabelecido em condições bem interessantes. Juliano, recentemente houve um debate muito grande sobre pressão internacional sobre o Brasil para que ele conciliasse, ou pelo menos melhorasse essa conciliação entre desenvolvimento agrícola e sustentabilidade. Como é que está hoje a visão do financiador, do investidor internacional sobre a agricultura brasileira? Eu diria que esse é um movimento muito mais amplo do que a agricultura no Brasil. Você teve em Davos um anúncio do Larry Fink, que está à frente da BlackRock, que é a maior gestora de recursos do mundo, tem um subgestão ali, um volume trilionário de recursos, e ele anunciou que iria colocar no centro de suas decisões de investimento questões associadas à clima, onde a agricultura e desmatamento é parte, mas é algo, de fato, muito mais amplo. E você tem outras iniciativas, o próprio Financial Stability Board, que delimita ou estabelece diretivas para funcionamento dos sistemas financeiros, ele tem se interessado muito nessas questões ambientais, e no sistema financeiro, de maneira mais ampla, tem crescido muito o interesse no que se chama de ESG, que é a sigla em inglês para Meio Ambiente, Condições Sociais e Governança. Então, o sistema financeiro começa a se estruturar para tentar entender um pouco melhor o impacto das atividades que estão sendo financiadas por ele em algumas dimensões que vão além do lucro, puro e simplesmente. E eles entendem, acho que parte do setor compreende que empresas que estão mais alinhadas com o meio ambiente, com a agenda social e com boas práticas de governança, são empresas que tendem a prosperar mais no futuro. E você tem um movimento muito forte no sistema financeiro hoje em dia para começar a incorporar essas questões de uma maneira mais relevante. Nesse contexto, é que a agricultura no Brasil e desmatamento acabam aparecendo numa direção muito contrária a essa tendência mundial. Porque quando a gente olha as notícias e tudo o que tem aparecido sobre o desmatamento na Amazônia nos últimos anos, isso acaba acendendo uma preocupação e para a própria gestão da agropecuária brasileira, isso impõe um desafio enorme, porque o Brasil tem um potencial para poder, de fato, desenvolver uma agricultura sustentável que concilia, bastante conciliada com o meio ambiente, que se beneficia do meio ambiente e, na verdade, a gente acaba, por um processo de desmatamento, pelas queimadas, a gente acabou perdendo um terreno, um espaço que eu acho que é um espaço até comercial muito relevante. Então, eu diria que essa pressão internacional, eu acho que ela não é nem de perto uma pressão que se estabelece de maneira exclusiva para o Brasil, acho que é uma pressão muito mais ampla, fruto de um maior interesse do sistema financeiro em se preocupar com o entorno das atividades que estão sendo financiadas por ele. e, nesse contexto, o Brasil acabou aparecendo de uma maneira muito infeliz, justamente pelo fato de que criamos uma situação de um aumento no desmatamento da Amazônia, no aumento dessas queimadas, que, no fundo, não estão associadas a nenhuma atividade econômica relevante e estão colocando em risco a nossa capacidade de posicionar os nossos produtos agropecuários no mercado internacional. Juliano, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania, foi uma entrevista muito esclarecedora e muito obrigado pelo seu depoimento. Eu que agradeço, Maurício, é um prazer. Muito obrigado. Obrigado a você também, telespectadores. Se você quiser rever esta e outras entrevistas do Cidadania, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br.tv ou no nosso canal pelo YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Cidadania. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto